Prodígios da biopsica obtidas com o médio Mirabelli, doutor Eurico de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letra do Rio de Janeiro, antiga Academia de Altos Estudos, doutor em Hermetismo, ad honorem pela Escola de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Experiência com o famoso metérgico e documentado estudo de psiquismo fenomenal, observações pessoais, pesquisas de caráter científico, comprovações fotográficas, julgamentos de notabilidades estrangeiras e de revistas europeias e americanas. São Paulo, 1937 Levitação Do psicodinama Carmin Mirabelli, verificado no Instituto Psicico Brasileiro São Paulo, achando-se o médio em estado inconsciente, como se vê, a cabeça quase atinge o teto do salão, fotografia tomada em pleno dia. Do psicodinama Carmin Mirabelli, verificado no Instituto Psicico Brasileiro A luminosa e doce memória de Luiz Mirabelli, pastor evangélico de origem italiana que habitou os Estados Unidos e que depois de excursionar por mares e terras e de haver contraído núpcias em consenza com senhora católica, cujo crédito favoreceu e acatou sempre no cultivo de uma das mais belas flores do jardim da humanidade. A divina e imacercível tolerância se fixou no Brasil, onde conviveu longa e respeitosamente e respeitavelmente na sociedade paulista, formando vigorosa prole de 28 filhos, dos quais o mais celebre é o estudado neste livro e surgido no teatro da vida. Entre exacerbadas discussões mundanas, mais o mais eloquente assombro para os raios pesquisadores e com mais cabal desafio para os preconcebidos teoristas. Eurico de Góes A Psicodinamia de Mirabelli através de mais de 20 anos para a atualidade Critério da obra Depois de um largo período, que vai além de dois decenhos de estudos e observações, afinal entrega a publicidade este livro sobre o psiquismo experimental e em particular sobre o médium Mirabelli, versando o assunto, examinando fenômenos, registrando fatos, comparando as manifestações, assinalando os efeitos, pesquisando as causas, não me arrastaram prejuízo de crença ou de escolas, nem me obnubilaram teorias apriorísticas, apenas me conduziu à bem-intencionada curiosidade científica e naturalmente me tentou com muito humano e justicabilíssimo desejo de só erguer ou penetrar um pouco o véu diáfano, inconsutil e lampejante da verdade eterna. Para apresentar um ideal gerando, para apresentar um ideal geral do conjunto, para submeter a outros espíritos investigadores as experiências conscienciosamente feitas, não hesitei em reunir os trabalhos, as anotações e as documentações realizadas por pessoas de responsabilidade que me inspiraram fé e cujos testemunhos e conceitos se tornam, de algum modo, interessantes no relacional e expor à matéria. Socorrei-me assim de vários relatos produzidos, não só em livros e folhetos, como em jornais e revistas e nas respectivas atas publicadas ou inéditas, prezando o favorecimento à autenticidade. Concego-lhes a forma redacional e a sequência das enumerações, mantenho dessa maneira a espontaneidade da cultura e os juízes de cada um, apesar de nem sempre estar eu de acordo com as conclusões científicas. Às vezes aí expedidas. Questão de ponto de vista próprio ou de apreciação filosófica interpretadora, que não invalida, aliás, o evento ou o suceder dos fenômenos. Nesse entremeia de concatenações, diligenciei e exibi os capítulos, um esforço de cabedal documentador para a biopsíquica e para o médium Mirabelli, numa ordem tanto quanto possível cronológico, melhor meio a meu ver de considerar nos seus surtos e nas suas depressões, na sua evolução plena, hora mais eructiva, hora mais adormecida, essa psicodinamia ou essa mediunidade após longos anos e por inúmeras pessoas pesquisadas, recomendando, rememorando o passado. Permanecia eu, em 1916, na cidade de São José dos Campos, onde minha falecida mulher durante alguns meses tentava melhorar, numa infrutífera estação climática, quando me surgiu pela primeira vez diante dos olhos, através dos jornais da capital paulista, em nome de Mirabelli. Foi em meio ao invomper tumultuoso e inopinado das suas impressionantes faculdades metérgicas ou vulgarmente ditas mediúnicas, que enfermeciam os jornais pró ou contra, nas notícias de sensação e campanhas espetaculosas. De um lado, por um velho orgã da imprensa, dois estimados amigos meus, o primeiro brilhante poeta, crítico, escritor e o segundo talentoso teatrólogo, contista e afável secretário de redação, aquele em artigos rajadas de polêmica e este em demonstrações burlescas de prestigiado ou improvisado. Esforços são para provar que todos os fenômenos jocosamente chamados mirabelianos ou mirabélicos não passam de embustes ou mitificações. Embora na própria redação da conceituada Folha, o Correio Paulistano se conhecesse a evidência de alguns fatos espantosos, sujeitando-se até o médio a ser examinado, minuciosamente fotografado. Ali em trajes menores, ao centro de um grupo de conhecidos cavalheiros de respeitabilidade e além de não conseguir, quem quer que fosse, reproduzir as levitações, os transportes, as comunicações poliglóticas, a variada série, enfim, de fenômenos já então atribuídos a mirabelianos, jamais ninguém provou haver sido ele apanhado em flagrante exercício de burla com os tais pelotes de cera e fio de cabelo que alguém se serviu para imaginar a pregoada face de Alerquim. Do outro lado, dentro dos jornais, a multidão dos que vinham ou observavam as coisas sem má fé e sem preconceitos, pessoas ou religiosos inseriam em vivas manchetes a gazeta de 14 de junho de 1916. O senhor Mirabel é realmente um homem misterioso, campanha de difamação movida por gratuitos desafetos, se o homem misterioso lança mão de truques, força é convir, em que é o maior mágico do mundo, o testemunho das pessoas que têm assistido em São Paulo a suas assombrosas experiências e seguia-se dia a dia o relatório sensacional das curiosas manifestações. Nesse interinho esteve Mirabel internado no hospício de Juqueri para ser observado a sua casa em São Paulo Fábio, apedrejada por energúminos. Ele barbaramente espancado à noite na praia de São Vicente por inimigos ocultos, é apalpada em Rua Central, na metrópole paulistana, pela massa ignara, que com a mesma facilidade ora aplaude os potentados que galgam o galarim da fama, ora achincalham os que dele desce, desprotegidos pela sorte caprichosa e momentânea. Infelizmente, eu que me encontrava retido em São José dos Campos, me desafio junto ao leito de padecimentos da minha consorte, não podia compartilhar das ou idosas e edificantes investigações. Via-me na contingência de contentar-me com a apreensão indireta dos fatos observados. Entretanto, pela natureza deles, pela semelhança incontestável com os estudados por grandes psiquistas de reputação mundial, cujas obras eu conheci e possuía, pela experiência que eu próprio havia efetuado no Brasil e no estrangeiro, dentro desses casos empolgantes, perigosos e tentadores da ciência transcendente, eu nutri a vigorosa impusição de que Mirabelli constituía um psicodama ou um médio real. Verificou-se mais tarde esse pensamento, quando o providencial caso me aproximou de Mirabelli, facultando-me as possibilidades de estudar de perto e mais ou menos continuadamente. Havia cerca de um ano que o perder a minha mulher encontramos-nos quase à meia-noite, ao recolhermos a porta do hotel em que ambos nos hospedavam em São Paulo. Ao entrarmos juntos do saguão iluminado, eu reconheci pelo retrato difundido a outrora pelas colunas de jornais. Ele morava e eu também mantinha casa em São Vicente, eu estava a de passagem pela capital. Em véspera de empreender extensa viagem de estudos por todo o litoral paulista, abrangendo a zona do Sambaquis, das cachoeiras das grutas do Ribeiro de Iguapé, atingindo Cananeia, Rente Almado, Duma Parte, e as cercanias de Iporanga, rio acima de outra parte. Tornamos-nos amigos, eu e Mirabelli, e tive em sejo de observá-lo como médium, pela primeira vez estando ele consciente na sua casa do recanto Vicentino, conforme consta da entrevista e de forma o capítulo imediato. Eu residi no rio nesse tempo e até 1924. Porém, passando frequentemente por São Paulo antes e depois de alongadas viagens e tendo interesses presos no Estado, principalmente em Santos, numa das cidades, convivia eu com Mirabelli. Durante um ano ou duas quinzenas, todos os anos e não raro, de seis em seis meses, segundo vem referindo no penúltimo capítulo deste livro, evocando fatos maravilhosos. Assim, podia eu observá-lo com utilidade cada vez mais crescente, de 1925 em diante. Volvi a residência de São Paulo, ocupando o cargo para a qual eu for convidado, de organizador e primeiro diretor da Biblioteca Pública Municipal, então criada por lei de edilidade. Continuei, como sempre o fiz e sempre o faço, a estudar as faculdades supranormais de Mirabelli. E o acervo das minhas pesquisas argumentou consideravelmente, como é óbvio, supor, temporadas interruptoriais. Aproximadamente, de princípio de 1930, a fim de 1934 fosse, porque influências estranhas, nefastas ou egoístas, se interrumpusessem entre nós, fosse porque Mirabelli se ausentasse de São Paulo, indo viver em Niterói, no Rio, ou percorrer alguns estados, estivemos separados durante esse interregno, o que motivou um hiato nas observações. Todavia timbrado em manifestar de público um traço de alma que os meus adversários, sejam quais forem, nunca me poderão recusar. A de me manter cavalheiro e, portanto, leal, até para com os meus possíveis inimigos. Há tempos, ou datada de São Paulo, a 30 de setembro de 1934, enderecei para a competente sede Rua Voluntárias da Pátria, 270 Rio, a seguinte carta. A Academia Brasileira de Meta Psíquica, dirigida no Rio, cientificamente, pelo doutor Tadeu de Araújo Medeiros, com a colaboração do professor Carmine Mirabelli, agradeço a remessa de um exemplar do plano e status da sociedade, através de cuja exposição escrita e de cuja documentação fotográfica vejo renovar em si o exame dos pesquisadores de consciência e de equilíbrio, que colocam a verdade acima de tudo. E, por conseguinte, além dos preconceitos e dos ressentimentos, as qualidades realmente extraordinárias que, há muitos anos e durante um longo tempo, tive inúmeráveis ensejo de observar na pessoa do médio Mirabelli, Conquanto afastado do seu convívio, a outra hora estreitamente fraternal, por circunstâncias ocasionais, íntimas ou particulares que nos separaram, jamais deixei de reconhecer e proclamar, diante de quem quer que fosse, mesmo diante dos opositores terríveis, haverá a cidade eloquente dos fatos que controlei, dos quais alguns, pela sua transcendência inatingível ou pela sua imposição flagrante e inegável, constituíram que os meus olhos de observador sincero e independente conseguiram ver, até hoje, mais maravilhoso, como fenômenos espetaculares, no campo da ciência não convencional e não limitada e na esfera do psiquismo superior, assinado Henrique de Góes, diretor da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo, oposições negativas e difumadoras, à vista do que antecede, deprende-se que sou o indivíduo, qual me prezo de ser desses que pensam pelo seu cérebro e não se deixam sugestionar facilmente, contanto, moro-me em mente em matéria de ciência e de consciência, se não há para mim passividade ou fanatismo qualquer político religioso que me fosse a facioso partidarismo ou a cegamente adotar este ou aquele credo, também não me constranjo nem respeito ilusorias ou indignas conveniências de afirmar e defender publicamente aquilo que julga a verdade. Em contraposição indivíduos, há que, por paixão pessoal político-religiosa, na maioria sem o haver investigado jamais e até sem o conhecer de viva voz, negaram a Binabel e as suas faculdades mediúnicas. E ele confere atestado, a ele conferem atestado de charlatão e mistificador. Ele ataca com a reputação, a honra particular, de modo mais escandaloso, desabrido. Muitos mesmo, nas minhas relações, dando-se áreas de superioridade, lamentam que eu me envolva nessas coisas e perca tempo, com essas baboseiras. São eles, por certo, os grandes espíritos, os grandes clarividentes, os grandes iluminados. Bem sei que mirar a pele por quase, por umas 14 ou 15 vezes, e agora ainda passa por isso, tem sido compelida a depoimentos e processos policiais, pela prática do que o Código Penal, sem compreender e sem definir, satisfatoriamente domina espiritismo, e pelo chamado exercício legal da medicina, relacionado com o diagnóstico psico-espiritual de moléstia, com a fruição de inocuas botijas ou garrafas de água potável, com a distribuição de remédios homeopáticos em favor dos necessitados, quando vemos que até médicos e cirurgiões sem vale dele, se valem dele como auxiliar criptofísico ou clariridente, diagnosticador e prognosticador, qual não viu o doutor Tadeus de Medeiros, da Saúde Pública Federal, ficamos admirados de que isso augure a contença de contrário, nem todos pensam de igual forma, está claro, os preconceitos sociais e da ciência das academias, são de fato ainda enormes, também força é reconhecer, força é reconhecer, não se pode negar, se pratiquem, aqui ou ali muitos abusos e explorações em tal sentido, e eu compreendo a ação coercitiva e preventiva das autoridades de boa-fé, que verdadeiramente e moralmente valem pela segurança e pelos bons costumes da comunidade. Ou se no entanto Mirabelle, um fome gerado Luiz de Vampa, de Calabria, ou um Al Capone, um Landru ou um Bonot, um Dillengue ou um Babyface, qualquer temível gangster norte-americano, desde que ele apresente as faculdades raríssimas ou excepcionais, com substanciadas no seu corpo físico, no seu aparelho fisiológico, ou na sua privilegiada psiqueia incomparável, a obrigação, o papel indesistível da ciência, indesistível da ciência, é estudá-lo devidamente em benefício dela própria, disso não há fugir, se ela quer merecer, deveras o nome que muitas vezes, enfaticamente se rotula, psicologia do médio, não sendo eu anatomista, nem secador de almas, não me proponho aqui a expor os defeitos, que todos nós lutemos, nem a revelar as anomalias, que mais secretas da psique de Mirabelle, encarando como médio e como homem, o meu fim, para que melhor o compreendo, é deixar entrever alguns modos de ser, se essa peculiaridade de caráter, vários tiques ou extravagantes no pensar, no sentir ou no agir, refirmo sem dúvida a personalidade normal, e não ao estado medianímico, sobretudo inconsciente, em que se manifestam influências ou personalidades, a meu ver, a ele fundamentalmente estranhas, a sua expansibilidade, na alegria ou na cólera, é geralmente gesticuladora e estreptitosa, passa com extrema rapidez, de um a outro desses dois poios íntimos, essa mobilidade assinala-se frequentemente, nos seus desenhos, às vezes ri, canta e mesmo brinca, qual uma criança, e outras esbraveja e se enfurece, qual um processo, tem exagerados pluríde de sensibilidade, e uma tendência natural para a violência, ou para a impulsividade, quando o impacientam ou o contrariam, já o conheci nos primeiros tempos, mais calmo, mais resignado, mais alegre, porém ele também se mostra, ele também se mostra em fases, evangélicas ou profundas, de paciência, de tolerância e de resignação, se se enraivece, ou se exterioriza com furor, sabe correlatamente, perdoar e esquecer o mal que lhe fazem, é simples, amoroso, magnânimo, magnânimo, não raro de uma ingenuidade infantil, demonstra naturalmente, o seu amor próprio, ou as suas lágrimas, ou as suas legítimas, vaidades de homem, ou melhor, de médium, na verdade, inigualável, não gosta que o deprecie, injustamente, neste terreno, não o bastante costuma dizer, quem quiser acreditar, é um favor, quem não quiser acreditar, são dois favores, boêmio, aprecia as boas iguarias, os jantares, e acesas em cantinas ao ar livre, de preferência longínquas, apesar de diabético, fuma horríveis charutos, brisagos, não faz questão de cama, dorme pouco, protege as flores, os cães e os passarinhos, faz-se acompanhar sempre, nos automóveis, e nos restaurantes, por uma cachorrinha de raça, de que não se separa, nem para dormir, quer lá, extremamente, ama a camarada de alegre, loucoais, a anedótica, as músicas de ópera, verde, gomes, pulso e Wagner, sendo Rocinho o favorito, as poesias e os discursos inspirados, as viagens de automóvel, pelas estradas, ermas, principalmente, as horas mortas, ou de madrugada, quando prefere iniciar as suas distintas excursões, adora a paisagem sertaneja, a pompa solene dos montes, das praias e dos acasos, e o silêncio misterioso e grandiloquente da natureza, a qual, mais do que tudo para ele, exprime Deus, o inefável revelador e o sublime artista, de sentimento maleável, de sentimento maleável, cambiante, ativismo, e sua inteligência de excepcional penetração, de instantânea compreensão, e de enorme capacidade de realização, nos projetos dos planos, nos planos e mesmo acabamento de um, tem também, havendo viajado por prazer quase todo mundo, a sua instrução é primária, algo do nosso idioma, linguagem popular comum, algo de italiano e alguns dialetos, pela rama, ou de outiva, as quatro operações aritméticas, e outras noções elementares, de rapazelho, de grupo escolar, devotadíssimo ao trabalho, a que se entrega com ardor indominável, e sem desfalecimentos, desde as primeiras horas da manhã, não há quem o vença, em diligência e atividade comercial, correndo a praça, até onde automóveis, tem desempenhado pelo destino, por força de circunstâncias, inúmeras profissões e representações industriais na vida, sempre com proveito e melhoria ascendente, uma estrela favorável, uma proteção oculta, o sustentem, nas peripécias que surgem nos embates morais, e o conduzem para a consecução, consecução de negócios felizes, de resultados imprevistos e inimagináveis, assim enriqueceu, trabalhando, economizando, argumentando, multiplicando, os empreendimentos e os haveres, mas não gozando absolutamente o sossego de espírito, o conforto material e moral, que as suas posses lhe poderiam proporcionar, trabalha, trabalha, trabalha e trabalha, preocupando-se ainda com as suas fazendas, as suas casas, os seus terrenos, as suas hipotecas, satisfaz-se em presentear os amigos, com frangos das criações, com queijos e uvas das propriedades, etc., frequenta cinemas e teatros, compra diversos jornais do dia, os quais lê por alto, ou na exposição editorial dos títulos, comemora datas cívicas com festas, no Instituto Psico, guarda em casa uma galeria de quadros, com retratos de homens celebres, na maioria brasileiros e italianos, adquire, de uma só vez, dez ou doze ternos de roupa, e outros tantos pares de sapato, usando quase sempre, um só deles, e dando ao cabo de algum tempo, os demais, conserva dois rádios no domicílio, um caríssimo e grandioso, e outro menor, possui farto o arquivo, ciosamente colecionado, mantém numerosos correspondentes, se escreve a machina, medianizado, porém, a sua caligrafia é péssima, instável, desordenada, ora pingando-se, ora não, e variando na assinatura do próprio nome, pois num filho varão, o nome feminino de Regiane, deturpa ao falar, alguns substantivos próprios, e comuns, como, bocai, em verde, pocai, alzira, em verde, zaira, betusa, em verde, artusa, lúcia, pronúncia figurada, em verde, lúcia, em italiano, comissiona, em verde, comissione, educaciona, em verde, educacione, instruziona, em verde, instruzione, etc, mesmo falando em português, no estado natural, a sua linguagem não é nem fonética, nem gramaticamente correta, apesar de tudo, no estado psicodinâmico, mediúnico, seja discursando imprevisivelmente, imprevistamente, seja escrevendo qualquer mensagem, difícil, língua viva ou morta, Mirabelle transfigura-se no orador, ou no confecista, insuperável, ou no sábio, a explanar comunicações de alta ciência, e de alcandorada filosofia, variedade psicodinâmica, além da qualidade, ou da natureza elevada, e simulada as manifestações metérgicas, produzidas alternativamente, durante mais de um quarto de século, pelos dons hipernormais, e de Mirabelle, forçoso, é assinalar a fenomenal, assombrosa multiplicidade, da sua psicodinâmia, psicodinamia, tanto uma como a outra, dessas irrivalizáveis características, tornam sem exagero, e sem favor, o mau médio atual, e jamais conhecido no mundo, em todos os tempos, através das sessões científicas, nas pesquisas pessoais, feitas por argutas e rigorosos experimentadores, de atas, fidedigamente lavradas, de livros inquiridos publicados, de artigos de revistas diários, a mediunidade verificada, de todo, em todo, polimórfica, reproduzem-se com ele ou por ele, indubitável, inumeravelmente, as penetrações telepáticas, as leituras de pensamento, as previsões, as profecias, os fatos promonitórios, Mirabelle, os teorias ainda, consciente e corriqueiramente, à primeira vista, revelações arcânicas, ou segredos íntimos, de pessoas e famílias, abrangendo, às vezes, gerações de agnóstico e prognóstico, que se confirmam impressionantemente, como se possuísse ele, raio-x nos olhos ou na alma, comunicações orais e escritas, numa infinidade de idiomas, vivos e mortos, xenoglacia de Richer e outros, descreve, pormenorizadamente, visões de defuntos, dele em absoluto desconhecidos, após identificados por meio de retratos, ou de informações dos respectivos parentes, transmite com a década, recomendações espirituais, incumbência de falecidos, para que se comprovem ou se cumpram. Mirabelle tem sido fotografado, mais de uma vez, com a fisionomia completamente desfigurada, igual se outra face, igual se outra pessoa fosse, ou outro espírito se aliasse momentaneamente no seu corpo, como aconteceu com o retrato exibido, logo no início do livro, o médio Mirabelle, entre as páginas 8 e 9, realiza ou tem realizado, edificante espantosamente, com o mais severo controle em minutos, conforme observei, até a surpresa dos técnicos ou especialistas. Trabalho de carpinteiro, de eletricista e mecânico, e também análises químicas e formas farmacêuticas de laboratório. Na sua presença, à distância, obtém-se, escrita diretas, a lápis de mensagens sem contato nos seus dedos, submetendo-se, também em moldagens de mãos e efígios, que não as próprias, em farinha de trigo, em carvão e em parafina de membros perfeitos ou alijados, e rapéis, ruídos tipitológicos, deslocações espontâneas, aportes, transportes e retransportes de objetos, aos milhares, e não importa que recinto ou nonjura, através da solidez ou qualquer móvel ou cofre de aço, fechados à chave ou de segredo. Nas experiências ou nas observações biofísicas levadas a efeito em redor ou por intermédio de Mirabelli, tem-se comprovado infinitos ou quase inclassificáveis modalidades de manifestações. Não as descreverei neste capítulo inicial, somente as relacionarei, como aqui se verá pelas principais diferenciações, levitações incontáveis de objetos e, várias vezes, metarcismos ou levitações do próprio médio, em compartimentos fechados e até ao pleno ar e à luz do sol, qual numa das praias de Santos, diminuição de peso após alguns fenômenos de vulto, bilocações da personalidade do médio, desmaterialização visível do seu corpo físico e rematerialização em cômodo vizinho, encerrada à chave ou para ambientes situados em considerável distância, curas espontâneas ou rápidas no seu corpo, de imopetíceis inexplicáveis ou imprevistas e cicatrizações de feridas ou talos profundos operados por instrumentos cortantes nas mesmas condições operificações de um sem número, seguramente mais de uma centena de entidades mortas, nacionais e estrangeiras, muitas de enorme celebridade, outras de parentes do médio ou de conhecidos e desconhecidos das pessoas que compunham as sessões dessas materializações, umas trinta e tantas até hoje, meados de 1937, Hão sido controladas, examinadas, anatomicamente fotografadas, sem a menor interferência de dúvida, de sugestão e muito menos de fraude. Algumas delas têm ocorrido de dia, outras com a permanência de cerca de uma hora ou mais, falando, passeando na sala ou no recinto, sujeitando-se a toques e a confrontos, deixando ver signazes ou cicatrizes que tinham em vida, o tecido dos trajes, costumeiros e anteriormente ao falecido. Mesmo objetos particulares, como anéis, correntes e medalhas, vivamente fazendo sentir o hálito, o bato do coração e a temperatura, além de distribuir flores, abraço e beijo aos assistentes. O que aconteceu em mais de uma oportunidade, com a presença de Luiz Mirabelli, progenitor do médio, ora minuciosamente estudado neste livro. A execução original e pictórica de trabalhos a óleo, a crayon, a aquarela, etc., por reprodução mediúnica de quadros pintados há vários decênios, por pintores nacionais e estrangeiros falecidos, de sítios jamais vistos por Mirabelli, que não aprendeu desenho nem pintura. Ele tem executado uns 300 quadros, sob tais influências extra-pessoas, sendo que desses, uns 50 foram conduzidos à Holanda e expostos em Amsterdã pelo psiquista W. Teunice, Deunice, com quem? Conversei pessoalmente, e que observou Mirabelli com grande entusiasmo, pesquisador, igualmente, sem conhecer música nem canto, já produziu médio em estádio de transe, trechos de ópera, cantados com voz de tenor, de baritona ou de baixo, músicas ao piano e ao violino. Em sanfone e em violão, som de corneto e de soldados em marcha, arrastado de correntes marítimas, quais se ouvem nos desembarques ou atrações de um cais de Porto. Um dia, véspera de São João, do ano de 1923, na Praça 13 de Maio, em São Vicente, o doutor Frederico Alvim, médico, o comendador Freitas Tinoco, o major Osório de Barros, o capitão Antônio Azeredo e outros, com o estarrecido pasmo, viram-no passar em transe médio, sobre e entre as chamas de uma fogueira, que crepitava para o espaço estrelado, dando estupar faciente, estupar faciente, prova de incombustibilidade, além de uma quantidade inarrolável, mas impressionantíssima, impressionantíssima, de fenômenos de teologia, magia branca, contra a goécia, magia negra, os quais têm um sinistramento presenciado, de maneira indubitável, porém inenarrável, dos quais em absoluto nome, não me ocuparei nestas páginas, que se pautam por um critério mais restrito, mais científico e menos terrivelmente místico ou fantasmagórico. Paralelo com outros médios de nomeada. Nas experiências que tenham assistido, ou de que tenham tido a iniciativa, dentro e fora do país, jamais encontrei um médio da eficiência, e da plurifenomenologia de Mirabelle. No Brasil, entre uma chusma de médios, e supostos médios menos conhecidos, convivi com a chamada Santa Dica de Goiás, criatura franzina e clorótica, sensitiva e inculta, que através do sono, proferia mensais e reza em idioma antigo, dela ignorado, com a interessantíssima psicodinama senhora Ana Prato, Ana Prado, casada com o senhor Eurípides Prado, a qual observei de passagem na cidade de Belém do Pará, quando excursionei pela Amazônia, e cujas principais e variadas manifestações de ectoplasmia, moldagem parafinas, coporificações psíquicas, etc., se acham referidas no trabalho dos mortos, doutor Nogueira de Faria, Rio, 1921, e com a celebrada Linda Gazera, hoje respeitável componente da sua cidade paulistana, sob o nome do seu falecido marido, e antes institutada na Europa, por Lombroso, Gelley e Richer, conforme as obras que se ocupam da sua individualidade. Nem esses médios, nem mesmo Florence Cook, Eusapa Paladino, Mister, Desperança, o extraordinário Bumi, Ofélia Corrales, e quaisquer outros de mundial fama, superaram ou igualaram, sequer Mirabelle. Para eles, os fenômenos produzem-se, reproduzem cinematograficamente, durante o dia ou durante a noite. Em lugar, em lugar, emparedado, ou em meio à natureza. E apesar da aparelhagem científica, ou comprovadora, com que o rodearam, outrora, na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, ou nos demais institutos subsequentes, que fez parte, como médium, isto é, das lâmpadas vermelhas, favorecedoras das algemas, das balanças apropriadas, das máquinas fotográficas, fotográficas, dos ampliadores de som, etc, etc. Mirabelle sempre dispensou, tais precauções, aparatos ou restrições, de gabinetes isolados, e mesas adequadas, de cortinas vedadoras, de obscuridade completa, ou semi-obscuridade ambígua, com que, em geral, trabalham os médiums, um sábio de além mar, conferências biopsíquicas, diversas palestras, pré-eleções ou conferências, a respeito do psiquismo experimental, realizei eu, na capital de São Paulo, em Santos, ou no interior do estado, tendo por foco o centro, ou centro, a personalidade média e única, de Mirabelle, todos foram proferidos, de improviso, e absolutamente gratuitas, a única, em que se pagaram entradas, para fins carintativos, ou filantrópicos, foi a afetuada, no Teatro Vázquez, de Mogi das Cruzes, a 12 de outubro de 1928, com entrega, com integral produto, verificado em dinheiro, foi entregue, a um então prefeito da cidade, em prol das instituições, beneficentes locais, essa dissertação científica, sobre os fatos, sobre os fatos reais, sobre os fatos reais, e transcendentes, do espiritualismo, também não redigido, obedeceu a tese, ao sumário seguinte, as observações maravilhosas, da psicologia fenomenal, e o médium Mirabelle, sumário, evolução do espiritualismo, no mundo, no Oriente, na Índia, no Egito, na Grécia, em Roma, etc, o espiritualismo, na Bíblia, através da vida dos santos, do catolicismo, o espiritualismo, nos tempos medievais, a inrupção, eloquente, do moderno psiquismo, nos Estados Unidos, na Europa, as experiências dos sábios contemporâneos, com os diversos médios, os fenômenos psíquicos no Brasil, as faculdades prodiosas do médium Mirabelle, reconhecidas já nos centros europeus de intelectualidade, evidências, audições várias, levitações de objetos, e da pessoa do médium, transporte de objetos, de locais cerrados e distantes, interpenetrações da matéria, incorporação de personalidades múltiplas, de variadas culturas, e de numerosos, e números, e de homens, materialização de entidades, antes, invisíveis, e desmaterializações, desdobramento de exteriorização consciente, da personalidade do médium, música, 300 e tal, conclusões, falou em seguida, externando impressões da conferência, o doutor Fernando Tancred, advogado residente da cidade, o cavaleiro distinto e oculto, conceitos do membro da Sociedade Metapsícica de São Paulo, relativos a Mirabelha, número 3, da Metapsícica, agosto de setembro de 1936, publicação bimestral da Sociedade, hora indicada, sob o título, a fotografia do controle dos fenômenos metapsícicos, conferência ali proferida pelo senhor Peire de Campos, encontramos o trecho infratranscrito, da página 108, segunda coluna, mas, não precisamos ir à Polônia, para avaliar, da utilidade da fotografia, no controle dos fenômenos ectoplasmáticos, em 1922, quando muito se falava em São Paulo, do pretenso médio de Mirabelha, tive em mãos duas fotografias de fantasma, de sua produção, fotografia exerce, como cinete em relevo de séculos, centros de estudo de ciclo, numa, a entidade era o celebre poeta lírico do século XVIII, Giuseppe Parini, com vistosa cabeleira postiça, na outra, o califá Harun al-Rashid, o emir dos crentes, a figura máxima das mil e uma noites, ao Harun al-Rashid, muito bem barbeado, ou melhor, emberbe, quando no Oriente, não havia mais desonra para o homem, nos dias gloriosos, daquele califá sanguinário, do que ter a barda feita, raspada, tanto que só os derviches e os mendigos do deserto, é que a dele depilavam, é que a depilavam, Harun al-Rashid, orgulhava-se dos bastos, adornos capilares, no seu meto, o califá figurava na galeria de Anstete, com a sua exuberante barba, símbolo islamita da virilidade, berrante o truque do PC ou do médium Mirabelli, infantil mesmo, mas crédulos, espíritas de São Paulo, alguns dos quais doutos, e até professores de escolas superiores, não hesitaram em proclamar, a legitimidade do fenômeno, quanto a mim, não me agradando, que o califá raspasse a barba, no outro mundo, resolvi remeter as ridículas fotografias, ao mais avalizado, metapsiquista daqueles tempos, o professor Charles Richer, da Universidade de Paris, e membro do Instituto de França, com efeito, respondeu, as fotografias revelam um truque, não conheço pessoalmente, o senhor Peri de Campos, pelos seus escritos, ou as suas produções, considero um moço inteligente, manejador habilidoso, desenvolvido e elegante, no nosso idioma, com um ou outro, absolvível descuido, demonstra demais leituras, atualizadas dos livros de metapsíquica, além de revelar apreciáveis, noções de ótica, e de técnica fotográfica, examinemos, todavia por partes, algumas das afirmações, ou negações, que nos interessam ao caso, ou especialmente Mirabelli, em primeiro lugar, de forma nenhuma, consta ver, ele observado esse médium, em qualquer tempo, nem mesmo assistido, a qualquer sessão, a qual estivesse presente, a pessoa de Mirabelli, porque, pois, o classifica, o classifica de pretenso médio, e terceiro do médium, pergunta, porque, diante de duas fotografias, apanhadas em visíveis, e testemunhosos, no momento de transe, um inquina de truquista, ou mistificador, pergunta, será porque alguém, ou porque alguns incrédulos, ou negativistas, apaixonados, o convencer disso, pergunta, será por mera suposição, falha de base experimental, e evidentemente, a priorística, na desvirtual, desvirtuadora conclusão, pergunta, cumpre, entretanto, não, ouvidar, que muitíssimos, outros indivíduos, de cultura intelectual, de responsabilidade social, afirmaram, exatamente, o contrário, e que as fotografias, das corporificações, psíquicas, incriminadas, do poeta, Giuseppe Parini, e do califá, Harun al-Rashid, não constituem, manequins, paramentados, a caráter, nem figuras, de grande, guinol, ou de João Minhoca, porém, se obtiveram, na presença, dos controladores, conhecidíssimos, que ali apareceram, os doutor Carlos de Castro, e o legário de Moura, médicos, e Francisco Guazeli, cirurgião dentista, além da senhora, do segundo desses, do segundo desses, facultativos, do comendador, José de Freitas Tinoco, que operava, como fotógrafo, e além dos outros, assistentes, que a hora seguravam, a hora inspecionavam, o médio transfigurado, e com torcido, nos ríquitos, característicos, insurge-se o seu período de campos, na sua conferência particularmente, contra uma cabeleira postiça, desalinhada e doméstica, com que se materializou, o poeta italiano, Giuseppe Parini, assim como, contra a barba raspada, com que se apresentou, também, psiquicamente corporificada, a figura do famoso, Califá, ou Emílio Bagdá, contemporâneo, e amigo de Carlos Magno, Harum Al-Hashid, ambos em sessão, da Academia de Estudos, Psíquicos César Ambroso, de São Paulo, por intermédio das faculdades mediúnicas, de Mirabelli, ataque ridiculiza, uma e outra caracterização, por suspeitos, ou inverossímeis, com relação a Parini, que mais de uma vez, se manifestou a mim, através de Mirabelli, produzindo fenômenos indubitáveis, e predições importantes, ao depois, inteiramente confirmados, não se lhe pode taxar de falso, um acessório, de indumentário, embora postiço, visto saber todo mundo, que as cabeleiras, ou perucas, empodadas ou não, de uso caseiro, ou de cerimônia, faziam parte, na moda corrente, no século, ainda mais, o meu prezado amigo, doutor Carlos de Castro, facultativo, competente, cavaleiro, da mais acatável, honorabilidade, autor de um livro, que condensa observações, de uma série de anos, relativamente a Mirabelli, asseverou-me, até haver procedido, a exame, da corporificação, de Parini, com a qual, dialogou, tendo-se manifestado, o mesmo poeta, noutra pose fotográfica, declamando o verso, conforme consta, de nova gravura, exposto neste livro, quanto ao celebrado, Califá Harum al-Rashid, espécie de mecenas, ou de Médici, do Oriente, homem, inclinado a, subituosidades, refinamentos, intelectuales, e cujo esplendor, ou, cuja época, se atribui, a eclosão, das narrativas, resplandecentes, das mil e uma noites, foi também, tocado, pelo doutor Castro, e mais, poesias idôneas, e cultas, da assistência, que lhe ouviram, as emissões da voz, o fato, de se manifestar, essa entidade, sem barba, ou de barba feita, independia, ou independe, de qualquer núcleo, de pesquisadores, dignos desse nome, os chamados espíritos, ou as personalidades, psíquicas, materializadas, apresentam-se como entendem, como podem, ou segundo as leis, que regem esses fenômenos, ainda muitíssimo, mal conhecidos, pelos intitulados, homens de ciência, o que eu posso garantir, baseado no que venho, observando, com a minha experiência, pessoal, é, que a mesma entidade, se manifesta, às vezes, sob o aspecto diferente, não, no meu entender, segundo as circunstâncias, aparentes, ocasionais, ou locais, porém, segundo essas próprias entidades, querem, assim, a mesma pessoa morta, pode apresentar, essas materializações, ou corporificações, psíquicas, seja vestido, com habitual, trágico, ou, não raro, uniformizado, ou de gala, seja mediante, um simples sudário, brancaceto, e exoasante, noto ainda, a propósito, que há formações humanas parciais, outras integrais, ou de corpo inteiro, outras reduzidas de tamanho, quais bonecos, ou miniaturas, outras que se esvaiam, diminuindo de volume, até desaparecer totalmente, convido, sem dúvida, acrescentar que essas entidades interpenetram, facilmente, a matéria compacta, e afeiçoam, e desafeiçoam, qualquer forma plástica, por assim dizer, ao seu livre-arbítrio, se me desviei, nessa digressão, ou nessa impulsão, pelo mundo subjetivo, e ao mesmo tempo, o objetivo do além, e do pensamento, foi para fazer ver, que existem possibilidades, ilimitadas, ou inimitáveis, dentro das leis cósmicas, e, rarão de Al-Hashid, sem a superveniência, de um infantil, ou grosseiro truque, poderia apresentar, especificamente, como entendesse, na óbita dessas leis, demais, inverossimilhança, nem sempre equivale, a inverdade, diz um tópico, o senhor Pérez de Campos, não é por isso, que devemos admitir, que todo fenômeno, seja verdadeiro, desde que se apresente, com aspecto absurdo, de acordo, mas, invertendo as ideias, ou as palavras, poderemos replicar, não será, que, por se apresentarem, com aspecto absurdo, devemos admitir, que todo fenômeno estranho, não seja verdadeiro, interessantíssimo, e naturalmente, sem lógica, é o apelo, dirigido pelo senhor, Pérez de Campos, ao notável, fisiologista e biopsíquica, Charles Richer, para que opinasse, diante dessas duas fotografias, ele, daqui, então, enviadas, sobre a veracidade, ou não, daquelas fenômenas, de corporificação, interessantíssimo, porque Richer, não tendo estado presente, nas sessões, nem havendo controlado o médio, os observadores, e o desenvolvimento completo, das, por ele, assim denominado, formações ectoplasmáticas, absolutamente, não se encontrava, em condições experimentais, ou científicas, de opinar a respeito, longe, da observação direta, dos fatos, desse provido de lógica, esse apelo, de além má, porque, no seu exagerado, e audacioso negativismo, o senhor, Pérez de Campos, esquece, que acusa, o próprio Richer, no qual, por isso, nem deveria confiar, de haver sido fraudado, pela médio, Eva Carrier, terceiro dono, de Marta Berraldi, na rumorosa, materialização, do fantasma, de Bion Boa, em Vila Carme, na Argélia, ora, apesar de haver, atribuído, a suspeição, do truque, de fotografias, que nós, pelo texto, insatisfatório, ou inexplícito, não ficamos sabendo, quais sejam, é Richer, o primeiro a explicar aqui, as provas fotográficas, só tem valor, quando se conhece, as condições experimentais, as condições, ao me ver, para o caso, de Mirabelle, foram, insensuráveis, e suficientes, como esclarece, a entidade psíquica, que se, assegnou o lúmen, ao fim da mensagem, emitida pela mão de Mirabelle, com referência, ao ponto ventilado, a fotografia, cumpre, desempenha a função, de provas subsidiárias, no conjunto de outras, fundamentais, entre estas, e a observação científica, das experimentações, exercida de maneira, a escoimá-las, da menor possibilidade, de misticação, de estranhar, é, concomitantemente, a, por outro lado, louvável fraqueza, com que o senhor, Pérez de Campos, quase num, é choradio, de sua conferência, declara, a minha contribuição, em matéria de meta psíquica, objetiva, seria forçosamente nula, pois os únicos fenômenos, dessa natureza, que assim foram, o de movimento sem contato, telesinesia, na cidade do engenheiro, Prodolps, que, decorridos há treze anos, por aí se vê, que o estudioso, o senhor Campos, não é o bastante armazenado, cabedal sobre a matéria, tem sido infeliz, nas pesquisas, e não tem conseguido, avançar na aquisição, de referências pessoais diretas, ao que me informam, devido ao seu parecer, que ultimamente, condenado, desembaraçado, em criticar, observação científica, que pretende, deprimir vultos, na meta psíquica, mais afumados, inclusive, próprio encheio, e que tem sugerido, comentários como este, em relação, às diretrizes, ou às finalidades, da Sociedade Meta Psíquica, de São Paulo, em 7, na segunda página, do mundo escrita, hebdomar, madário, que se publica no Rio, corresponde, à última semana, 25 de janeiro de 1937, A Sociedade Meta Psíquica, de São Paulo, foco de materialismo, e de confusão, pergunta, do nosso brilhante colega, o Clarim, de propriedade direção, do nosso muito querido, Caio Baixoto, transcrevemos a seguinte nota, A Sociedade Meta Psíquica, de São Paulo, pelo que estamos informados, está se tornando, um foco de materialismo, de confusão, nós que comparecemos, em caráter oficial, a esta instituição, que chegou a fazer, a sua inauguração, no dia de Allan Kardec, para homenagear, o missionário, da revelação, das revelações, retiramos, o nosso apoio moral, a esta sociedade, que parece ter, por escopo, para propagar, aqui, não há manifestações de espíritos, tudo é misticação, ainda mesmo, as que se deram, com crux, lódg, etc, não se trata, da pessoa de Caio Baixoto, nenhum reflexo, teria para, a Sociedade Meta Psíquica, do Estado de São Paulo, a nota transcrita, mas partindo ela, de tão iluxo, confrade, sempre comedido, nos seus gestos, e sem escrupuloso, no agir, ficou em cheque, a Sociedade Meta Psíquica, de São Paulo, aguardaremos, pois, os acontecimentos, prodígios da biopsíquica, obtidos como médium Mirabelli, doutor Henrique de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Leito do Rio de Janeiro, antiga Academia de Altos Estudos, doutor em Hermetismo, ad honorem, pela Escola Superior Livre de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo, do Instituto Histórico Brasileiro, que é diferente de que é esse o 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 o. Obrigado.